Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente vai falar mais um pouco aí, até atendendo a pedido de inscritos do Arctic Air. Aquele ar condicionado pessoal, e a gente tem algumas perguntas que as pessoas fizeram aí, os inscritos fizeram aí nos canais, e a gente vai estar um pouco te respondendo agora. A primeira delas, de uma inscrita que fez a pergunta pra gente aí, é se dá pra refrigerar um quarto inteiro, um quarto pequeno. Não pessoal, infelizmente não dá. Ele é um ar condicionado pessoal, onde você deve direcionar pra você, né, somente pra você. Ele vai fazer a função, ele cumpre o que ele promete, mas ele refresca somente direcionado a você. Ele não dá conta de resfriar nenhum tipo de ambiente. Ele vai resfriar você. Aqui, eu tenho o ar normal, e quando eu não estou usando, até por uma questão de economia de energia, eu direciono ele pra mim quando eu tô fazendo o vídeo. Ele é muito útil, porque eu posso, né, tá aí gastando praticamente nada de energia, e tendo aí um ambiente bem climatizado, e um ambiente também umidificado, e com um ar bem legal, refrigera bem mesmo, conforme eu preciso. Então eu uso muito ele. Tô usando muito ele desde quando ele chegou. Essa foi uma das primeiras perguntas. Então ele é pessoal, ele é só pra uma pessoa, você não consegue resfriar nenhum tipo de ambiente. Você direciona o ar pra você, e você vai estar usando aí, vai funcionar conforme promete, muito bom, economia de energia, vai cair a temperatura, mas direcionado somente a você, a uma única pessoa. E ele é muito bom nesse sentido, ele cumpre bem o que ele promete aí, no sentido de refrigera, voltando pra você. Outra pergunta, compensa? Pessoal, ele já foi muito caro, esse aqui é um modelo agora, né, paralelo, né, do que tinha aí, e ele agora é barato, com menos de R$150, você cumpre esse aparelho. Se você já tem um ar-condicionado, você trabalha no escritório, você direciona ele, você vai economizar energia que, com a própria economia, você paga esse aparelho por R$150, menos de R$150 que ele tá custando aí. Então compensa? Compensa. Outro fator é esse, compensa. Outra pergunta que fizeram aí nos canais, é, como eu vou usar ele? Porque me falaram que reclamaram pra mim que eu usei mostrando somente via USB, que é o que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou conectar ele, esse aqui é uma das opções, vou conectar ele via USB, vou ligar a USB, e agora eu vou ligar o aparelho. Ó, então aqui a gente tá funcionando ele, aqui a luz, conforme você pode mudar aí, a mudança de luz, né, você, aqui eu tô usando ele com via USB, funciona perfeitamente, o ar tá bom, bem legal. Mas tem uma segunda opção, esse aqui, ó, é um carregador normal de smartphone, de celular, né, você vai comprar aí, 5 volts, 1,6 amperes, 1,5 amperes, e você vai poder usar esse produto também. Então eu vou desligar agora, aqui, ó, as funções eu já tinha explicado pra você, esse aqui é o botão de liga e desliga, aqui você aumenta ou você diminui a velocidade que ele vai tá climatizando pra você. E esse outro botão, você vai controlar essa luz aqui, que pode até funcionar como um abajum, se você colocar no lugar direcionado pra pessoa que tá ali naquele ambiente. Aqui é o reservatório, onde você vai colocar a água, uma dica, é você nunca, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te mostrar aqui, eu não sei, o nível da água, ele tá aqui, ó, você nunca deve encher ele completamente, e nunca movimentar também, porque ele tem uma escape de água por baixo ali, senão vai molhar o lugar que você tem, ele tem que ficar fixo, parado, pra ir trabalhar legalmente aí, pra trabalhar conforme o prometido. Então agora aqui a gente vai desligar, e o outro modelo que a gente fala e indica pra você, é o carregador de smartphone. Então eu vou desligar aqui agora o USB, vou retirar aqui, a gente vai conectar ele no USB, conforme eu tô te mostrando, ele agora tá conectado no adaptador de USB pra smartphone, vou ligar ele na energia, ó, e ligando normalmente, funcionando, ó, conforme você pode ver normalmente. Então você tem essas opções de ligar, ele não tem que ficar o tempo todo grudado ao computador, conforme me perguntaram, ele pode sim ser ligado separadamente, ligado em uma tomada, conforme eu tô te mostrando aqui. Aqui a gente tá ligando ele, ó, em uma tomada com o adaptador de telefone, e o cabo USB nele, ou você pode ligar diretamente ao seu computador aí, que você vai estar economizando energia. É uma economia absurda de energia, porque você vai usar o mínimo possível, e você vai ter um ar refrescante realmente, um ambiente climatizado e umidificado, melhor até do que, dependendo do seu ar condicionado, do tamanho do ambiente que você tem, porque aqui você direciona diretamente pra você. Ele perde onde? Ele não vai ajudar ninguém que esteja do lado, você não vai ter esse ar aqui. Somente pra você estar direcionado de frente pra mim, ele só vem pra mim. Então é isso que eu queria explicar pra vocês, essa outra pergunta que me fizeram aí. Então ele é só para alguma pessoa, vale a pena frisar mais uma vez isso. Então vamos desligar e vamos responder agora a última pergunta que fizeram aí no canal, que eu também queria responder pra vocês, que é a respeito do refil. O refil dele, em ambientes que você usando aí normalmente, ele vai funcionar aí por volta de seis meses, você vai ter que trocar o refil. Aí você fala, de que jeito eu vou trocar o refil? Pessoal, o refil na Gearbest está custando na faixa de 8 a 10 dólares. Então ele sai aí de 30 a 40 reais pra você estar comprando ele, e dura seis meses. Você vê tanto que a economia é grande. De que forma você vai fazer a troca desse refil? Vou tentar te mostrar. Você vai tirar essa tampa, ó, pra que ela sai, ó. Tá vendo? É simples demais. Você vai tirar essa tampa, ela saiu, e aqui está o refil. Você levanta ele, ó, levanta ele, depois que ele estiver levantado, você puxa pra sua frente. Ele sai inteiro. Esse aqui é o refil que você deve estar comprando e fazendo a troca. Ele custa na faixa de 8 a 10 dólares na Gearbest. E eu vou deixar aqui o link pra você precisar comprar o refil também. Cuidado com essas palhetinhas. Você não pode dobrar elas, que são elas que produzem o ar. Então ela tem que estar sempre assim, ela tem que estar solta. Você não pode, conforme eu estou te mostrando aqui, elas tem que estar soltas. Desse jeito aí. Pra colocar o refil novamente, você vai pôr ele pra cima e depois que ele estiver lá dentro, ó, é que você vai abaixar pra não amassar essas palhetinhas que eu te mostrei aí. Ele encaixou, você volta novamente aqui com a tampa, coloca ela aqui primeiro e depois você encaixa. Dá o clique aqui. Ele está prontinho pra funcionar novamente. Então, depois que você fez isso, é só você ligar aqui novamente. Eu vou ligar no USB de novo. Ó, liguei. Liguei a USB. Só um minuto. E aí está aí funcionando de novo. Certo? Normalmente. Então, isso aí a gente está mostrando pra vocês como é que você faz pra usar aí o seu Arctic R. Pessoal, se você se interessou, se você tem alguma outra dúvida, você pode escrever. Se você se interessou pelo produto, você pode pesquisar aqui na descrição desse vídeo que eu estou falando com você. Eu vou estar deixando o link aí pra você verificar o produto, ver o preço que ele está custando no momento. E também, se você se interessar, eu vou estar deixando também o do refil. Porque se você comprar com seis meses, você vai estar precisando de um refil novo. É importante você trocar esse refil. Então, está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, eu espero que eu possa ter esclarecido essas dúvidas de quem deixou os inscritos que deixaram aí nos canais e também de outras pessoas que vai ajudar outras pessoas que precisam desse tipo de informação. Então, ele funciona com USB do computador, funciona com carregadorzinho normal de celular que você pode estar ligando aí na sua tomada. Ele vai funcionar também em qualquer lugar. Não há necessidade de estar ligado somente ao computador. Também é fácil trocar o refil. Não há dificuldade, como eu mostrei. A água, você pode deixá-la sempre aqui mais ou menos nessa quantidade aqui. Você não completa ele. E nunca vire, nunca tome, porque ele vai vazar a água na parte de baixo. Sempre ficar em um lugar fixo. Então, essas foram as dicas que a gente está deixando aí para você do Arctic Yard. Mais uma vez, um grande abraço e até os nossos próximos vídeos aqui nos canais Mania de TV. Um bom show de prêmios e canal que está ligando. E aí Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma